Bem-vindo ao LMS, aos particulares. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. Prova Objetiva Parte 1. Soldado PM de 2ª classe. Prova aplicada em 2019. Hoje eu resolverei a questão número 27 da parte matemática. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicado no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrência estendido no mês de março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12,5%, maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrência estendida no mês de março e de fevereiro de 2019 é... Olá, sou o professor Leonardo Matias. Hoje resolveremos a questão de número 27. Devemos ressaltar que o exercício não dá o valor do mês de março, só que não dá o valor do mês de fevereiro. E nos pede março menos fevereiro. Só que ele dá uma seguinte informação. Informação que o valor de março é 12,5% maior que fevereiro. Essa informação nos ajudará muito, porque se março tem um valor de 216 e não sabemos de fevereiro, sabemos que março é 12,5% a mais. Então, significa que 216 é 112,5% do valor de x. E x equivale ao nosso 100%. Regrinha de tênis básica, faremos o seguinte, x vezes esse, fica 112,5 vezes x, é igual a 216 vezes 100. Copia o número 25. 216 vezes 100 dá 221,1600. Esse está multiplicando para a sala de 1. E x equivale ao nosso 100%. fx tem um total de 192. Agora, sabendo o valor de x, ele é referente a fevereiro, mas ele diz que é 192. Então, querendo saber, março menos fevereiro, é só substituir o valor de março menos o valor de fevereiro, que é 192. 216 menos 192 dá um total de 24. Estou utilizando a versão 2. Isso significa, a resposta é a letra B, 24. Inscreva-se no canal, deixe seu like. E aí E aí E aí E aí E aí